Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o Make Challenge de Halloween Então, bora lá? Mais uma, já vai deixando muito like nesse vídeo e se inscrevendo no canal E gente, ó, não esquece de ativar o sininho da notificação Pra ser um vídeo novo, ser o seu primeiro a assistir o vídeo Então, agora sim, bora lá! Bom gente, começar o vídeo de Make Challenge não podia ser diferente, né? O Make Challenge vai ser gravado aqui na minha penteadeira Que você já até conhece, né gente, ó Que susto que eu levei agora, gente Bom, como vocês podem ver, eu já preparei aqui, ó, meu celular tá aqui Tudo aqui, gente Mas eu não sei se tudo que eu separei aqui eu vou usar Ou se eu vou pegar outras coisas da penteadeira, beleza gente? Eu separei aqui o básico E gente, ignora o sininho aqui, gente, por quê? Ele é pesado, então eu tive que pegar uma carta de uno Vocês já vão entender o que é uma carta de uno Nós já vamos explicar a maquiagem que eu quero fazer pra vocês Que eu acho que vai ficar linda, gente Tá, mas por que você tá guardando aí, Vicky, embaixo do dicionário? Essa carta aqui a gente vai usar pra maquiagem Então, eu prometo que eu já vou explicar então agora, né gente? Ó Esse momento contém spoiler Se você ouvir, a gente tragará a surpresa do vídeo Eu não contaria não Não? Não Ah, isso tá bom Não vou contar Eu deixaria de surpresa Não, a gente gosta de suspense Então, deixa ela aí embaixo do dicionário Ó, já vou sentar aqui Pra começar Sabia que tava esquecendo alguma coisa Esqueci da base O básico, né? O básico Galera, já sentei aqui na minha penteadeira E já vou começar Já posicionei meu celular ali Agora não dá pra ver, mas ele tá bem aqui, ó, gente, apoiado E vamos começar a primeira parte, né? Sem maquiagem Pra depois a gente começar Galera, já fiz a primeira parte E ó, gente, meu celular tá bem aqui, ó, posicionado Não posso mexer nele Agora tá de outro óculos, né, Vicky? É, gente, pra vocês conseguirem ver Eu já posicionei o celular Gente, e de novo Ai, meu Deus, ainda tá aí com o último, ó lá É, galera Olha, cílios colados Minha penteadeira tá uma bagunça Mas tá aqui, ó, gente Vou usar essa parte Tanto brilho Tem que limpar aqui, ó A gente secou, gente Depois eu li, gente Bom, essa parte vocês já conhecem, né, gente? É a parte tradicional de toda a maquiagem Vou passar aqui E tem que passar muita base nessa maquiagem, gente Galera, tô terminando a pele, ó Passei a base corretiva Esse pó de banana E agora eu vou passar no pó normal Mas o pó normal, gente Eu vou passar só aqui embaixo do olho mesmo Porque esse pó eu passei no rosto inteiro Então eu acho desnecessário Vicky, fica muito engraçado Porque passa pó no roxo todo Aí pinta os cílios também É tão diferente Sério, eu acho muito estranho Tipo, só a base assim Olha isso Tá muito pálida E os cílios somem Não tem os cílios aqui Cadê os cílios? Bom, então vamos lá Agora eu vou passar blush e iluminador Pra acabar o básico Aqui o blush E vamos começar nas partes diferentes A parte, tipo, Halloween E sério, gente Essa maquiagem Pelo que eu imaginei assim Vai ficar muito legal Mesmo, mesmo, mesmo Porque eu vou usar sangue falso Me acompanhe Ih, tá dando muito spoiler aí, Vicky E vou usar também aquela cajuno Que eu não vou falar por quê Galera, já passei o blush, ó Tá assim Fiz um pouquinho a sobrancelha Mas muito, muito leve Porque eu não gosto de sobrancelha Tipo, muito escura assim Acho que não fica legal pra mim E vocês lembram que é estranho, né, gente? Que eu não tô gravando essas partes Gente, o challenge Eu não vou contar com base esse challenge Não vou contar Não, tem que assistir lá no Instagram Tem que assistir lá no meu Instagram Ele é prontinho Todinho Prontinho, bonitinho É Assiste lá no meu Instagram, gente, ó Diário Carlinha e Vicky Aproveita E me segue lá no Instagram, viu? Que é muito importante Lá eu posto várias coisas Super legal Só estou dançando Posto make channel Posto foto Posto tudo, gente Todo dia uma novidade Todo dia uma novidade Isso aí Falou aí disso, viu? Eita, você me tornou Galera, agora eu vou fazer uma parte Que eu não sei se vai dar certo Eu acho que pode dar muito errado Muito errado mesmo, gente O que você vai fazer aí, Vicky? Galera, eu vou fazer umas garras aqui, ó Não garras Arranhado? É isso É que eu tava pensando Você tava pensando nas garras te arranhando Isso, gente Então, como se uma garras vai ser Será? Não sei se vai dar certo Eu vou tentar Vou tentar E pra gente, eu vou estar usando alinhado Vou fazer aqui, ó Três riscos Depois eu venho com esse mini pincel E vou fazer um sombreado Que responsabilidade, hein, Vicky? Porque se der errado Pra tirar, mancha tudo Então tem que dar certo Tem que dar certo Não tem chance de dar errado É, então, ó Eu vou estar usando essa paletinha Essas cores mais escuras Esse pincel delineado E vou usar um pouquinho de vermelho Como se fosse, tipo... Quando arranha, né? É, quando arranha Tá dando muito esfolio É verdade Tá muito ansiosa Acompanha aí, galera Acompanha aí, gente Galera, depois de bastante tempo Eu consegui fazer, ó E ficou assim Tá toda arranhada aí, Vicky Essa aqui não foi tão, tão real assim, gente Mas eu até achei que ficou bom Aqui, ó Ah, mas quando tiver misturada Na maquiagem toda Eu acho que fica bem real Só que sim, né? É, porque tá Como se fosse um arranhado, sim Bom, então agora, gente Vou fazer a sombra E eu vou fazer vermelha Porque a rainha, assim, gente É muito vermelho Laranja, né? Essas cores mais fortes Vocês estão reparando aí Que a Vicky arranjou um espelhinho ali Pra ficar mais perto Ah, é, gente? Nem que eu falei pra vocês, ó Que esse espelho aqui, gente É muito bom Porque ele tem zoom Essa parte de trás É sem zoom Essa aqui É com zoom Sério, é muito bom É gigante, né? É gigante Ah! Não sei se vocês perceberam Mas olha o fundo, gente De LED vermelho A gente não cansa vermelho Então eu falei Vou colocar vermelho Por causa do Halloween Bom, então vamos fazer aqui, gente Ó Gente, aqui, ó Terminei completamente Esse olho, né? A sombra Fazendo esse agora E sério, gente Eu pensei que com esse pincel Dá até pra fazer desenhado E eu tô, tipo Que coisa, né? Então Vamos continuar aqui, ó Eu tô fazendo marcação Muito bom Tô fazendo marcação E meus cílios estão Ficando vermelhos Junto com a pálpea Junto com a pálpea É pra... Galera Como vocês podem ver Eu troquei aqui, ó De blusa, comprei uma blusa preta E agora, gente Vou usar a carta E vou explicar pra vocês Onde vai ficar a carta O que que eu vou usar? A carta A carta A carta A carta A carta aqui, ó Tá bem dobradinha Aqui, ó Ah, tirou do nosso jogo o Uno Galera, vou contar aqui, ó Pelo menos, ó Pelo menos eu não tirei uma Pra trocar de cor Pra comprar mais quatro Não, aquelas não podem Não pode É Mas, ó Vamos contar aqui A gente joga muito Uno Uno aqui em casa Eu tô no spoiler Eu tô no spoiler Sim, gente A gente joga muito Uno aqui em casa Nós quatro E a gente adora Uno, certo? Eu, Marcelo Vic e Elza Bom, gente Então Eu vou pegar a carta aqui, ó Vou dobrar No caso Eu já dobrei Vou pegar a cola Vou colocar, ó, gente Eu vou falar uma coisa Esse é um desafio Será que vai dar certo? E depois eu vou usar só em Guitausa Eu não vou falar agora O negócio da carta O Bino Tiki Toco A menina fez Não tô com carta de Uno Foi outra carta Não sei qual carta usou A carta que eu me inspirei É porque, cara Eu falei Gente, maneiro Parece que tá enfiando, sabe? Então eu achei muito legal Aí eu peguei a inspiração Pronto Passei a cola Eu não sei se isso de cola já dá É, passa mais É melhor Passa bastante É, é melhor Eu tô lá fazendo coisas do challenge Aí você dá Galera, eu coloquei essa faixa aqui Eu sei, acho que tá muito estranho Mas é só pra ficar segurão na carta Pra ela colar Então, enquanto isso Eu vou colocar sangue E, gente É sangue falso Ih, já tá sujando Ih, depois isso vai sair da mão, Vic? Sai, sai Sai Olha a penteadeira da Vic Agora tá mostrando tudo assim, Vic Tá uma bagunça Nossa senhora Bom, eu vou começar passando sangue, gente Aqui, ó Do nariz Igual a Eleven Ah, agora é inspirada na Eleven É Olha Vic, olha aqui Olha isso, gente Cara, isso é muito real É muito real Isso aqui é muito real Vic, tava pensando aqui A gente podia fazer uma trollagem com seu pai É O que vocês acham, galera? Esse vídeo é ele que vai editar, mãe Ih, esquece, Marcelo Mãe, depois a gente fala entre nós Vamos falar isso no Instagram? Instagram, ele é mais de legado do Instagram, né? Os vídeos também é ele que edita, né? Então, você falou, você contou Contou um negócio pra ele Ah, a gente espera mais um tempo aí Ele vai esquecer Ele vai esquecer Edita tanto vídeo, né? É Galera, já aprendemos o cabelo E já terminando de passar sangue Mas por enquanto Tá ficando desse jeito Oh Gente, infelizmente Eu não tenho uma lente vermelha Senão ele ia contar Mas a gente vai ter É uma lente Tem que ter Uma lente de contato vermelha Vicky Cara, ia ficar muito maneiro Só que isso aqui Eu quis até gerar a rede Pra fazer, tipo, muito sangue É Halloween, né? É Halloween, gente Então agora a gente volta Pra mostrar tudo como ficou, né? Isso aí, ó, gente E olha aqui que maneiro Ó o arranhão Cara, tá muito maneiro Eu tô adorando a maquiagem Agora eu vou passar Muito, muito sangue Nessa parte E eu volto aqui Com tudo pronto Então, vamos lá, gente Tchau, tchau Galera, acabei o challenge E a maquiagem ficou assim Olha isso, gente Cara, eu tô gostando Das maquiagens E aí, vê se eu tô olhando pra cá Porque eu não consigo esperar A gente vai pra maquiagem É porque tem um espelho aqui, ó E, gente, o challenge Com tudo prontinho Vai estar lá no meu Instagram, hein? Então, me segue lá E curte o challenge, hein? E contenta, né? Isso aí, galera E, ó, me segue lá no Instagram, viu? Segue lá, gente O link vai estar aqui na descrição, hein? Bom Então, se vocês gostaram Não esqueçam também De deixar muito like nesse vídeo Se inscrever no canal Porque é muito importante Ativar a notificação E se inscrevam também Lá no meu canal Vick Games Lá a gente tá fazendo Várias lives Então, gente Segue lá, hein? Inclusive, hoje à noite Tem live Tem live hoje à noite, gente Eu vou estar lá também 8 horas, hein, gente? 8 horas Coloca a gente no seu celular Vick Games Vick Games O link vai estar aqui na descrição Se você não é inscrito Então, gente Acompanha lá Porque vai ser jogando Among com inscritos Você, gente Isso aí Com sangue ou sem sangue, Vick? Olha Acho melhor sem sangue Sem sangue, né? E esse do nariz aí, ó Elevem Bom, gente Mas então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso?